Você chegou a ficar internado e tudo. Como é que foi isso? Meu, muito louco. Eu fiz um projeto que é o Samba Cura Live, que foram 50 artistas no Instagram. Cada um fazia 20 minutos e entregava para o outro no Instagram. Era tipo uma corrente. Por causa da pandemia, eu resolvi juntar os artistas para fazer esse evento. E foi o dia inteiro, um monte de gente legal participou. Várias pessoas. Cada um da sua casa. Cada um da sua casa. O Péricles fechou, mas vários artistas participaram. Foram mais de 50 artistas. Péricles, queremos você aqui. Muito. Péricas é irmão. E aí, esses 50 artistas, eu vi... Olha, eu estou contando essa história para vocês entenderem. Eu vi 50 artistas e chorei nas 50 lives. Fiquei muito emocionado porque eu vi que a pandemia ia ser terrível para a gente, para os músicos. Principalmente para quem precisa mesmo de trabalhar na sexta e no sábado para pagar a conta na segunda. Ia ser difícil. E aí, depois do Samba Cura Live, eu comecei a sentir umas dores nas costas. Isso foi quando? 23 de março do ano passado. Nossa, bem no começo. Foi no início. Eu acho que eu fui um dos primeiros a pegar o negócio. Eu fechou até o dia 13? Tinha o quê? Dez dias. É? Dez dias. Meu Deus! E eu fiquei muito emocionado e ia dormir. No outro dia, eu acordei com febre e com dores nas costas. Eu falei, caramba, que estranho. Nunca senti isso. E aí, eu falei, cara, será que eu vou no hospital? Aí se liga a TV, não sai de casa, não vai para o hospital, não vai. Está lotado, está não sei o quê. E aí, eu fiquei cinco dias mal em casa. Aí, quando eu não aguentava mais, eu fui e o médico falou, meu, eu tenho que te treinar agora. Porque seu pulmão está bem mal, assim. Você vai direto para a UTI. Eu fiquei seis dias. Meu Deus! E aí, minha mãe é uma velhinha maravilhosa de 80 anos de idade. Eu não avisei minha mãe. Minha mãe ligava. E aí, filho, comeu? Eu falei, comi. Eu estava na UTI. E aí, foi assim. Então, eu fiquei na dúvida. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei na dúvida. Ela sabia que você estava no hospital internado, mas não na UTI? Ou ela não sabia nem que você estava no hospital? Não sabia. Eu estava doente. Para não preocupá-la, você não falou? Não falei. Porque foi uma decisão que eu tomei ali na hora para preservar minha mãe, assim. E só sabia. Meu filho sabia. Meu empresário sabia. Meu irmão. Três ou quatro pessoas. E aí, eu não fui entubado nem nada, mas eu fiquei bem mal, assim. E aí, no segundo, no terceiro dia, foi muito engraçado. Porque as pessoas ficavam brigando no hospital para poder me atender, assim, que todo mundo era fã. Não, agora quem vai atender, ele sou eu. Você já atendeu ontem. E eu ficava ouvindo, assim. Falei, meu Deus, eles estão brigando para poder... Me ajudar aqui. Trocar o meu avental. Que coisa mais louca isso. Eu vou ver ele pelado agora. Sai daqui. Alguém pediu para você cantar? Pediram. Eu sempre perco. Não, não, não. Pera. Você estava internado e pediu para você cantar. Sim. Você com o pulmão comprometido. Todo ferrado. Pediram. Cantei um pedacinho de... Sempre tinha um... Não, o pior é que é o seguinte, né? O que você escolheu cantar nessa hora? Rindo de nervoso. Que não dá nem para respirar. Não, é cantar e tirar foto, assim. Eu tirei foto. Ah, não, não é possível isso. É, meu, tem cada coisa. Isso dava um ânimo? Ah, eu acho engraçado. Eu não sou aquele... Eu não sou, como eu falei para vocês, eu não sou aquele cara que... Eu acho que essa coisa do desejo da pessoa estar perto de você ou querer tirar uma foto. Eu acho que isso é um... Mesmo que sejam em situações delicadas, assim, eu acho que é engraçado. Vira engraçado, entendeu? Sim, por isso que a gente está rindo. Ô, mano, o... Conta essa do... O enfermeiro chegou. Pô, Leandro, come aí, cara. Você não está comendo. Tem muita gente que depende de você, irmão. Você é um ídolo nacional. Come aí. Eu ficava, cara, eu vou comer, vou ficar tranquilo. O cara me dava uma dura. Cara, é, mas uma dura fofa, né? Uma dura fofa. Tipo, pô, a gente não pode te perder. A gente não pode te perder, é isso, né? É, exatamente. Você é patrimônio histórico, irmão. Quando você morrer, vai ter nome de Rui e tal, mano. Ele que te falou isso. Vai virar samba e enredo. Não, esse aí foi outro. Ah, tá, foi outra pessoa. Vai virar samba e enredo, vai ter placa e tudo. E você assim, meu Deus, tomara que demore, né? Falei, não, vai demorar, mano. Fica tranquilo. Aí eu comia. Graças a Deus, depois eu fiquei super bem. Não tive nenhuma sequela, nem nada. Mas aí eu fiquei esse tempo todo com medo também, em casa, fazendo coisas, criando novas músicas do Batuque de Magia. O Batuque de Magia, que é esse disco que a gente tá gravando, tem metade do disco que é antes do Covid e outra metade pós-Covid. Então as músicas pós-Covid são mais profundas, em que eu falo de coisas que são mais ligadas ao emocional. Então é um disco incrível, assim. Tá maravilhoso. Tá com previsão de sair quando? Agora daqui uns 90 dias. Você acha que você mudou esse olhar? Ah, eu mudei muito. Você percebe que você mudou, assim? Eu acho que eu mudei demais, assim. Principalmente na relação com o presente. Eu sempre vejo essa coisa que eu não gosto muito da internet, de todo mundo ter a solução pra tudo, assim. Hoje até na questão musical, assim. Você que está procurando um empresário, ou você que tem um hit, ou você que precisa de um hit para estourar no Spotify, eu tenho a solução. Essa coisa do planejamento de tudo, eu deixei isso de lado e comecei a ver exatamente o que é agora. Por exemplo, eu não estou no celular, assim, quando eu estou conversando com vocês, pra respeitar e pra curtir o presente, entendeu? A gente também faz isso. Eu gosto muito de pensar no agora e não planejar demais pra não criar muita expectativa, assim, em relação às coisas. Então eu criava muita expectativa e eu planejava muito. E não aproveitava o momento que você estava naquele exato momento. E aí, lá na UTI, eu comecei a entender de que nada valia de todo o planejamento que eu fiz, né? Você chegou a ficar desacordado? Não. Você estava consciente o tempo todo? Eu estava consciente com aquele avental maravilhoso. E aí eu dividi o meu dia, esses seis dias na UTI, eu dividi o meu dia, tipo, li um livro, dava umas caminhadas no meu quartinho em volta da cama, ouvia uma música, eu dividia o meu dia em várias pequenas tarefas que aquilo me deixava maior e aumentando a minha confiança. E já se sabia como tratar nesse período? Não, né? Esse que foi o problema. Não se sabia o que o médico falava, que ele chegou a falar pra mim, ó, se você se sentir mal, volta pra cá, correndo. Assim, era tipo... Quando você saiu. É. Você tá bem, mas a qualquer momento você pode estar ruim de novo. Então, se sentiu falta de ar, vem pra cá correndo. Qual hospital que foi? E graças a Deus que eu nunca... Foi ali na Zona Norte, ali... Ai, meu Deus. Como é que é o nome do hospital? Olha, esqueci. Não, porque mudou o nome do hospital. Eu vou lembrar. Pera aí, eu vou lembrar. Eu vou falar até o final. Mas foi um hospital maravilhoso. Foram cinco, seis dias, é isso? Você falou que ficou? Cinco dias? Seis dias. Seis dias no total. É. Mas você já... Você falou que já tava cinco antes sentindo mal, mais cinco lá. É. Quando você saiu, você tava zerado? Eu fiquei zerado. Eu fiquei super bem. Porque, graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de vício. Eu acho que isso me ajudou. A escolha que eu fiz lá atrás, relacionada às drogas, me ajudou muito, assim. Uhum. Eu acho que eu fiz lá. Obrigado.